E agora o duelo entre Rio de Janeiro e São Paulo, os melhores do Rio de Janeiro contra os melhores dos times de São Paulo, dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro leva a melhor porque está com três times na Libertadores e ainda o líder do brasileiro é o Botafogo. Enquanto que em São Paulo só o time de São Paulo está na Libertadores e na Copa do Brasil só o Corinthians está. Rio de Janeiro está ganhando dos times de São Paulo. Confira créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. Para você e para mim é o sexto comum. Boa noite Felipe, boa noite Alex. Legal, acho que final de semana de bons jogos, de jogos importantes para o Campeonato Brasileiro, esse retorno do Campeonato Brasileiro após o meio de semana que para mim foi algumas surpresas de classificação de times para a semifinal da Copa do Brasil, mas que o Campeonato Brasileiro agora se afunilando, alguns times dando mais importância porque eram 20 jogos, agora já faltam 13, daqui a pouco faltam 10, enfim, mais um final de semana que vai mexer muito com essa tabela de Campeonato Brasileiro. É, e conforme os times vão sendo eliminados das outras competições, a atenção fica toda ali para o Campeonato Brasileiro. Quem está mal vai tentar se recuperar, quem está bem quer continuar lá em cima e assim funciona o nosso calendário. Você sabe que inclusive, vocês que estão aí em casa, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco o desempenho, né, porque os times cariocas estão tendo um ótimo desempenho em 2024, né, times vivos aí na Copa do Brasil, vivos na Libertadores, e a gente vai fazer um paralelo aqui, né, será que os cariocas estão no melhor momento em termos de jogadores? Será que os times cariocas nesse momento estão realmente melhores do que os times paulistas? Então a gente, para fazer uma brincadeira aqui e conversar sobre esse momento, nós montamos uma seleção dos times paulistas e uma seleção dos times cariocas. E aí a gente vai discutir um pouquinho para ver se em termos de jogadores os paulistas estão piores do que os cariocas e assim a gente toca o barco aqui com vocês aí de casa, certo? Alex, amanhã tem um Botafogo e Corinthians quente no estádio Newton Santos, o líder do Botafogo tentando se manter por ali, e o Corinthians desesperado para sair da zona do rebaixamento, Alex. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Rick, prazer tê-lo aqui nessa sexta-feira, 13 de hoje, 13 de setembro, é o dia nacional, sabe do quê? Da cachaça! É isso, hein? Vem a comoderação, Caju! Rapaz, imagina que situação, o Botafogo querendo abrir, porque naturalmente o jogo a menos que tinha o Fortaleza, ele perdeu para o Inter. E ao mesmo tempo o Corinthians pegar esse tipo de adversário agora não é mole, na verdade, né? Para esse momento, da maneira que está, ainda não... Acho que o Carrijo já foi convocado para o jogo, mas ao mesmo tempo o Corinthians... Aquele negócio, essa reta final de campeonato, toda rodada agora, consequentemente, segue sendo super importante, mas muito tensa, né, cara? Ou para você confirmar que você está lá na ponta, para o Botafogo, lógico, tem a tensão, mas ele já está na frente, então ele joga de certa forma mais tranquilo, né, Rick? E agora o Corinthians realmente tem um desafio duríssimo que é jogar contra esse Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Botafogo tentando confirmar o seu bom momento e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma ilustração para vocês, que vai mostrar um pouco desse momento bom vivido pelos times cariocas, nas mais variadas competições. Vejam vocês, olha, o Botafogo, por exemplo, é líder do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Copa Libertadores, né? Então está vivíssimo em duas competições. O Flamengo também está na disputa do título do Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado, está nas quartas de final da Libertadores e nas semifinais da Copa do Brasil. Então até três títulos o Flamengo pode ganhar ainda em 2024. O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores, vai tentar o bicampeonato. O Brasileiro está lá embaixo, não dá para ser campeão e na Copa do Brasil já foi eliminado. E o Vasco, no Brasileirão, também não dá para ganhar o campeonato, mas está nas semifinais da Copa do Brasil. Se a gente for pensar, por exemplo, começando pela Libertadores, Rick e Alex, só tem de paulista só o São Paulo, está vivo na Libertadores. Na Copa do Brasil, só o Corinthians, né? Enquanto a gente tem Vasco e Flamengo, dois cariocas na Copa do Brasil, paulista só tem um. Na Libertadores temos três cariocas, enquanto apenas o São Paulo está vivo na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, estou aqui com a classificação em mãos, olha, o Palmeiras está na disputa pelo título, o São Paulo está um pouco mais longe, né? 41 para 50, hoje são nove pontos de diferença, mas a gente tem ainda Flamengo e Botafogo. São dois times cariocas muito fortes aí na disputa do Campeonato Brasileiro. E aí, dito isso, esse bom momento em relação aos paulistas dos times cariocas, a gente fez o quê? A gente montou uma seleção. A nossa produção aqui, o Richardson e o Alex não participaram da escolha, mas os nossos editores chegaram lá a uma votação e tal, eu participei também, e houve lá uma montagem de uma seleção. Lembrando que aqueles que estão lesionados e já não vão mais jogar na temporada, a gente não colocou, por exemplo, o Pedro, do Flamengo, Cebolinha, o Piqueires, do Palmeiras, esses caras não foram colocados na seleção porque estão machucados e não vão mais jogar. E a gente também não colocou aqueles caras que ainda não estrearam, ou que jogaram poucos minutos, não tiveram uma amostragem. E a gente fez uma ilustração separada desses caras que ainda podem entrar nessas seleções que a gente mostrou. Vamos começar com o Campinho, com a seleção dos times cariocas, tá? Para vocês, vão ver que os dois times são fortes. Os dois times são fortes. Começando com a seleção dos times do Rio, que começa com o Léo Jardim no gol. Olha a seleção aí para vocês. Léo Jardim no gol. Pegando muito, misericórdia. Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva e Fabrício Bruno, os dois zagueiros, Cuiabano na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas, De La Cruz e Arrascaeta. Um ataque com Arias, Verrete e Luiz Henrique. Lembrando que o Pedro está machucado, por isso não está na seleção. O Pedro está machucado com a lesão muscular, né? Também, mas não está fora da temporada. O Cuiabano já já volta, então por isso que o Cuiabano está e o Pedro não. Cebolinha também não está na seleção, nem sabemos se estaria, mas tinha chance de estar. Não foi a votação sequer, porque também está fora de toda a temporada. A ver, mãe. Tem alguma observação em relação... Eu tenho, qual é? Eu acho que se colocasse o Piton aqui não seria mais... Inclusive ficamos na dúvida entre o Piton e o Cuiabano, mas no fim o Cuiabano foi o mais votado. Eu acho que os dois têm uma importância grande para as suas equipes, mas para o Vasco, Léo Jardim, Piton e Verrete, para mim, são muito importantes para esse momento do Vasco. Se a gente for pensar a importância para o time, né, Alex? Acho que o Piton é mais importante para o Vasco do que o Cuiabano é para o Botafogo. É, mas qualquer um dos dois. É bom falar desses jogadores que também teriam condição de estar. É, só uma observação, exatamente. E outra, até porque é o seguinte, né... E ficamos na dúvida, só para completar, Alex, entre Samuel Xavier e o PH do Vasco. Também cresceu bastante. O Vasco está vivendo um ótimo momento, né, mas no fim deu Samuel Xavier. E outra, só lembrando que Piton com o Verrete, Piton não cruza, faz amor, como diz o torcedor, né, Rick? Ah, muito bom. É, essa é a seleção dos carregos, é uma bela seleção, né? Vamos agora à seleção dos paulistas, para vocês verem que também é um time forte, né? A seleção, lembrando que os paulistas não têm o Santos, né? Tem o Bragantino, que poderia participar normalmente, mas como o Santos está na Série B, não ia colocar, naturalmente, dificilmente colocaria alguém. Começo com o Everton no gol, Mike na lateral direita, André Ramalho do Corinthians, Murilo do Palmeiras e o Wellington na lateral esquerda. Piqueires não concorreu, lembrando, porque está machucado, está fora da temporada. Meio campo com o Luiz Gustavo, Richard Rios, Garro, Lucas Moura, Estevão e Caleri. E bom também, né? Alex e Charlson, quero observações aí, discordâncias. Não, não tem discordância, não. Eu acho que o André está merecendo pelo momento que está vivendo com o Corinthians. E desde que ele chegou, né? Ele chegou super bem. É, muito bem. Impressionante. Não, na linha de três, jogou de volante, exatamente. Ontem, a última partida foi decisivo. E foi que eles jogaram com dois zagueiros apenas. O que me deixa triste, assim, nada contra o Wellington. É não ter um lateral, altura, para colocar ali. Seria o Piqueires, que é um grande lateral, né? Para mim, o Wellington faz uma temporada razoável. Regular. Razoável. Mas é que a gente pensou, o Caio Paulista, por exemplo, poderia estar ali, mas também não faz um grande ano, um jogo pouco. É, 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 é. É, tem o Vanderlando, o Palmeiras, que é um jovem, mas ainda não se firmou, né? No lado do Corinthians. O Corinthians está com muita dificuldade no lateral esquerdo. Tem o Bidu, que agora começou a jogar, né? Com um pouco mais de frequência. É, é, chegou o Palácio, né? Que mal jogou. O Hugo, que jogou uma boa parte do ano também. E o Hugo, que também não conseguiu, né? Segurar a camisa ali, né? Esses laterais esquerdos, vamos dizer, nessa... É o ponto fraco do time paulista ali, né? É, 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 eles estão nivelados, mas são, não são esses laterais que tem feito a diferença, como a gente tem visto nos cariocas, né? E ali também, na minha opinião, se colocasse o Aníbal Moreno no lugar do Luiz Gustavo também, seria ótimo ali, porque o Luiz vem jogando muito, né? Os dois, eles fazem a mesma função nos seus times, o Luiz com essa contenção, que a gente brinca aquele parabriso ali na frente da área. O Luiz está jogando muito bem. Ontem não fez o meu jogo, mas está jogando muito bem. Com a qualidade, é. E o Aníbal também. Houve dúvida também sobre o Veiga, né? A gente poderia ter colocado o Veiga ali, mas acho que o Lucas e o Rodrigo, embora o Lucas também não tenha jogado bem ontem, mas o Lucas e o Garro têm feito mais diferença do que o Veiga, né? Se for ver no momento, é. Não, o Garro é unânime pra mim. É, pelo momento está jogando muito bom. É, pelo que ele vem fazendo, sim. E o Lucas pelo que ele ia fazendo, né? E se for ver, né? Você pega por características, assim, ficou interessante também. E houve dúvida também, mais uma pra você, entre Flaco e Caleri. É, porque o Flaco também está fazendo um ótimo ano, né? São quase 20 gols na temporada já do Flaco. É, ótimos cabeceadores. Os dois têm, inclusive, características parecidas, né? O Caleri mais do confronto, mais da parte física ali, né? Briga um pouco mais. Mas ficamos na dúvida entre o Caleri e o Franco. Mas acabou que o Caleri foi o escolhido. São boas seleções, certo? Muito bom. Qual é melhor, Richarlison, pra você? Eita. Eu, pra mim, tinha que fazer um jogo, Paulista. Ia ser divertido, né? Não tinha que arrumar um espaço no calendário, não, né? Ia ser divertido. Assim, atualmente, eu vejo a seleção carioca melhor que a do Paulista. Atualmente. Principalmente do meio pra frente, mesmo sem o Pedro. É. Que se o Pedro tivesse, aí aumentaria, né? E aí eu queria saber como que ia colocar. Nossa, um grande chato. Pois é, pois é. Mas eu vejo... Aí os times, lado a lado, né? Eu vejo o time carioca mais equilibrado nesse momento. Eu vejo assim, ó. Altíssima qualidade do carioca. Mas o fato do Arrascaeta... O Delacruz, ele é ainda combativo e tudo, né? Mas em termos de força, de saúde, esse time paulista ainda ganha um pouco mais. O Arrascaeta, nesse sentido, sem bola, ele... Ele... Igual o Verrete, vamos dizer, que corre pra caramba e tudo. Mas só que Arras e Luiz Henrique junto com o Verrete, é... E olha aí, ficamos na dúvida. Lembrei de mais uma dúvida agora aqui, ó. Nós também ficamos na dúvida entre Verrete e Igor Jesus. Também. O Igor Jesus tá num grande momento no Botafogo, né? Também. Então também houve dúvida ali. Veja que a gente tem bons jogadores. E outra coisa. Veja como temos bons jogadores no Campeonato Brasileiro, né? E ainda Luiz Araújo, que vem sendo um cara importantíssimo no Flamengo. É que o Arras tá, né? Não, não. Ali não tem comparação. Mas ele tem que ser citado, né? Tá jogando muito bem. E o que o André acabou de sair, né? Porque o André também caberia nessa seleção aí. É, o André não foi a votação por causa disso. Mas são dois ótimos times, né? Você também concorda que o Rio é melhor, Alex? Ou você acha que, pela força física, o time de São Paulo tá... É assim, pra te falar a verdade, cara, se for falar que é melhor, só pra falar que é melhor, eu acho que é muito equilibrado, cara. Mas, assim... Acho que tem valências boas no time dos paulistas, né? E tem valências... O do meio pra frente do Carioca é absurdo. É, absurdo. Muito bom, né? Os dois, né? Queira ou não, eles têm essa opção, cara. O Estevam, Caleri, Lucas e Galo também dá um quarteto. Cara, é que... O Richard Hills e Luiz Gustavo... Nossa, essa é a qualidade de força. Eu fico, assim, tentando imaginar... É, um jogo. Esse jogo, esse quinteto carioca, com De La Cruz, Arrascaeta, Luiz, Arias, que pra mim é um cara extra-terético. Olha o que eu mais não vem jogando, né, Henrique? Extra-terético. Se for pegar do campo, o que mais faz diferença hoje no Brasil é ele, né? Não, e imagine essa bola chegando o Verrete. O que não acontece com frequência no Vasco, nesse time, ele não ia precisar nem se movimentar. Pode ver que ele tá até mais feliz na foto, não. Ele adoraria jogar. Boa observação, boa observação. Olha, e pra melhorar, agora a gente colocou aqui também jogadores que chegaram agora e que poderiam reforçar esses times. Vejam vocês a lista de jogadores. Sexta-feira no troca é isso. Vejam vocês a lista de jogadores que poderiam... Pra que assistir Rock in Rio? Cara, desse é o tempo. Esses elencos. Olha só, vamos começar aí com as novidades do Rio de Janeiro. Olha só, o Botafogo, por exemplo, ainda vai ter Alex Telles. Vitinho, Adrielson. São três ótimos jogadores. Olha o Flamengo, Alexandro. Vai ter uma briga na lateral esquerda ali do time carioca, hein? Alexandro, Alex Telles e Cuiabano ali, com pitom. Hã? O treinador pega o colete só, joga e tem que pegar. E rindo, né, cara? Fora o Marcelo, né? Que a gente... O Marcelo tá machucando muito. Facilita o famoso rodízio, né? Rodízio. É opção pra tudo, né? Alexandro Alcaraz e Plata, né? Que é o Alcaraz até jogou alguns minutos, né? Na Arena do Corinthians. Mas como ele tem pouca amostragem... A primeira bola que ele pegou, ele ia fazer o golaço. Meu Deus do céu. Foram os melhores 30 segundos de uma estreia de qualquer jogador no futebol do mundo. O golaço. Verdade. E o que ele tava fazendo ali era, né? O Vasco tem o suíço Maxime e o Felipe Coutinho, que também já estreou, né? Mas a gente colocou nessa lista porque quase não entrou o Coutinho, né? Então o Coutinho, a gente tá esperando o Coutinho estrear, na verdade, de verdade. É outro jogador espetacular que, estando bem, fazer coisas que podem entrar na briga ali, é. É, o que ele tirou da seleção carioca também, né? Ali, mais um lateral esquerdo. É, e o Gabriel Fentes, lateral do Fluminense, que também não jogou ainda, né? Não temos uma amostragem do Gabriel Fentes. Mais um que pode jogar na lateral esquerda. Quem é que sairia da seleção carioca aí pra entrar, hein? Ou esses caras aí? Quem é que você colocaria? Nesse momento, eu mexeria na lateral esquerda. Alex Telles ou Alexandre? Eu colocaria o Alex Telles de primeira. Então, eu colocaria Alex Telles. Aí, tá vendo? E você? Por uma questão de característica. Como o Rick falou, cara, eu fecharia os olhos. Fala em bola vocês aí, toca! Deixa eu te falar uma coisa, essa muretagem, você faz em outros programas, cara. Aqui no Troca de Paz não tem muro. É, mas não é muro. Você gosta de jogar colete pra cima, não funciona aqui, cara. Você tem que escolher um, você é treinador. Com jogador... Entendeu? Eu não sou. Mas nesse caso, você é. Não, nesse caso, cara, eu vou dizer pra você, eu colocaria o... Ah, o Alex. Alexsandro, lógico, o Xará, o Xará. Porque os dois são Alex, né? Os dois, é verdade. Não, o Alexsandro. Alexsandro. Boa. Você vê aí duas características diferentes, né? É. O Alexsandro. E como o Coutinho, a gente não tem uma mostragem recente dele, né? Porque se for pela história, pelo que já jogou, o Coutinho pega qualquer camisa ali, né? É, mas ele pegaria do Arrasca, eu colocaria às vezes. Mas se for assim, o Paê também entraria ali, né? Também, também, também tem isso. Por aquilo que o Paê jogou. Por isso que futebol é momento, né, Henrique? Exatamente. Os antigos. Agora vamos às novidades dos times de São Paulo. São novidades mais modestas, né? Mas vocês vão ver aí o que os times de São Paulo ainda tem pra colocar naquele time que é bom, né? O São Paulo tem o Jamal Líos, né? O jogador que vem da Ilanda do Norte, né? Lateral, pra jogar ainda. O Santiago Longo, argentino, né? Veio do Belgrano, também lateral, só que lateral esquerdo. Não, ele é volante. É o volante. O Longo é volante, é verdade. E o Juan Tressoudi, que é zagueiro, veio do futebol da Itália, lá do Sassuolo. O Corinthians tem uma dupla boa, né? Depay e Carridio. O Depay entraria, né? Certamente ali, né? Pelo histórico. Onde? Jogaria, talvez, no lugar do Caleri, eu acho, né? Poder, né? O Sassuolo, né? É, porque o Depay joga ali no 9 também, né? Com coisa, eles brigariam. É um jogador gigante, né? Não, não, sim. Pela história que ele tem dentro do futebol mundial, claro que ele tem o lugar de cativo ali. Se você fosse, eu penso que seria só no 9, né? No lugar do Caleri, né? É, não dá pra tirar o Estevam, não dá pra tirar o Garro, não, é. Nem o Lucas. É isso aí. Então os times podem ficar ainda mais fortes. Sabe o que, primeiro, mostra realmente a questão do poderio, da organização dos clubes do Rio, né? Que aproveitaram da janela. O Botafogo sempre ignorante nas coisas, assim, né? Chega, vai lá e faz acontecer, não tem problema. O Flamengo precisou, porque machucou um monte de gente. Mas o melhor de tudo isso é ver que o nosso futebol brasileiro tá ficando atraente. Tem bons nomes, né? A gente fala, poxa vida, futebol, nem todos os clubes estão organizados. Tá muito inflacionado, mas, poxa vida, tá se abrindo pra jogadores. A minha preocupação é os clubes que já estão naquela linha vermelhinha ali se complicarem, né? Então uma coisa é trazer sem a responsabilidade, porque depois passa pra outra presidência e deixa um rombo de... E de São Paulo com o Daniel Alves, por exemplo. Exatamente. Mas você vê, na época que trouxe o Daniel, é duro você também criticar que se a gente fosse dirigente, será que não traga, né? Não, 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 eu tô dizendo isso. Trazer o Daniel ali naquele momento, não é? Mas deu errado. E temos futebolística, né? Era uma grande contratação. O problema é você... É o que ficou de ônus. Exato. É o ônus que foi deixado financeiro, né? O São Paulo tenta pagar, acho que 25 milhões de reais, né? Até hoje tá pagando, tudo mais. Então assim, eu acho incrível, né? Essa nova oportunidade que o futebol brasileiro tem, mas tem que ter planejamento. Um negócio que eu achei interessante, se for ver o que o Corinthians fez da questão da transparência, de colocar os números, poxa vida, você acaba com especulação. É isso, tem isso de problema, só que a gente tem isso de, sabe assim, fica muito mais claro pra você poder ver. Então tá mostrando profissionalismo, por que que trouxe? Porque eu também preciso de resultado esportivo. E o problema, às vezes, não é o que o clube, lógico, falar de Corinthians e Flamengo arrecadam muito mais, mas é como vai se gastar isso, porque arrecada-se bem. Então o problema não é investir no futebol, né? Ah, vou gastar lá 300 milhões com folha de... Não é o problema do Corinthians, do Flamengo. O problema é como você vai aconchegar todo o restante, porque vai arrecadar. Então nesse sentido é um outro passo interessante, importante, pra eles mostrar por que que eles fizeram isso e qual que é o resultado, né, positivo pra vinho ou não.